7 de setembro, Santo Estevão de Chatilom Há poucas notícias certas deste santo cartucho, mas uma biografia do século XIII composta por 80 linhas em latim é demasiado curta para fornecer informações mais detalhadas e o seu apêndice ainda mais curto não tem valor histórico. Há uma biografia um pouco posterior em prosa acompanhada do relato dos seus milagres, mas nada mais do que uma coleção de material retirado da biografia de alguns santos, em particular de Santo Antelmo, que foi abade da grande cartucha. Os simples fatos a seu respeito afirmam que Estevão nasceu em Chatilom, a noroeste de Lyon, em 1149. Por volta de 1175, ingressou na Ordem dos Cartuchos, em Portes-en-Bulguei, e posteriormente ocupou o cargo de prior por um curto período. Depois de 1207, aceitou com muitos receio tornar-se bispo de dia, mas apenas quando ordenado pelo Papa Inocêncio III, morreu em 7 de setembro. Mas é impossível que fosse em 1213, como se supõe, a menos que tivesse renunciado ao cargo de bispo de dia e depois vivido mais alguns anos, visto que seu sucessor já havia tomado posse em 1209. A data comumente aceita é 1208. Enquanto ainda estava vivo, foram-lhe atribuídos milagres, mas os narrados após a sua morte em 1231, levaram o arcebispo de Vienne e suas sufragantes a propor a canonização. Nada foi decidido, mas o povo continuou a venerar as relíquias e durante uma inspeção em 1557, o corpo foi descoberto intacto. Três anos depois, os restos mortais foram destruídos pelos uguenotes. O Papa Pio IX aprovou o culto de Santo Estevão para a diocese de Die. Santo Estevão de Chatilón, rogai por nós. Santo Estevão de Chatilón, rogai por nós.